Não é zica. Treino com o Brain to Orange eu mostrei. Treino de peito do Big Rummy. Verdade. Forfeit Club e Big Rummy. Bolado demais. Isso é louco. Olha lá. Mano. Ele aqui no Brasil comigo. Vamos ver. Quando foi isso? Ah não, esse é 2015. Esse não é no Brasil. Eu tenho o mais antigo no Brasil. Ele comigo aqui. Nossa. Olha isso. Mano do céu. Olha o tamanho do monstro. Nossa. Esse não é o treino. É ele posando. Mano. Não existia um vídeo dos caras sacados assim. Aqui. Treino do Big Rummy no Brasil. Engraçado. Vocês nem davam moral pra ele. 76 mil views só. Esse sim. Um meia a um. Porque mano. Ele é muito cabuloso. Eu tinha ganho a areta. Santo Esteban. A gente falou disso no podcast. Ele tinha acabado de ganhar. Tinha acabado de ganhar e quis treinar. Ele não gostava de dar entrevista. Porque ele não falava inglês direito. Olha lá o gigante. Tabuloso. Mano. Eu tenho um vídeo com o Olympia agora. Ele é o atual campeão do Mr. Olympia. E eu tenho vídeos exclusivos no meu canal com ele. Eu tenho medo dessas músicas. Eu não sei se tem direito autoral. Eu acho que tem. Enfim. Vamos lá. Aí se liga. Encontrei eles na feira. Por isso que o Big Rummy me conhece. Eu gravei com ele várias vezes. Esse aqui é na feira. Eu encontro ele. Eu faço uma entrevista exclusiva. Mano. É aquilo. Eu sabia. Eu entendia muito o inglês. E eu falava mais ou menos. Mas eu desenrolava. Porque não é porque eu não falava fluente 100%. Que eu não deixava de entrevistar os caras. Olha lá. Dennis James. E o Big Rummy aqui. Olha o tamanho dele. Então eu vou lhe dizer a eles para enviar uma mensagem para vocês. Então Dennis James, diga algo para os nossos fãs aqui no Brasil. Eu vou dizer isso. Para os dois de nós. Isso é para todos os fãs brasileiros. Fiqueza. O cachorro do Dennis James. Nós estamos felizes de estar aqui no Brasil. Eu não sei quantas vezes. Esse é o Rami, a segunda vez. É sempre bom vir aqui. É sempre bom ver os pessoas brasileiros. Os fãs brasileiros. Os fãs brasileiros. Eu amo vocês. Os fãs brasileiros. Continua a suportar o esporte. Continua a voltar. Paz. Ah, eu cortei porque... Eu falo assim... Fala... Manda uma mensagem agora, Big Graham. Aí ele... Aí o Dennis me fala. Ele não sabe falar tão bem inglês. Ele não quer falar. Porque não é legal. Tipo... Tem algumas palavras que fugiam e tal. Aí eu... Ah, então tá bom. Manda só um double aí. Então toma essa trinca. É isso aí. E aí, curtiu? Aí eu ensino eles a fazer o E aí, curtiu? E ele é muito bonzinho sempre. Mano, aquele era... Tava novo, hein, velho? Uma fila. Ah, eu tava tirando foto com a galera. Mó legal, velho. Pô, tô com saudade dos eventos, hein? Quem aí tá com saudade do evento presencial, hein? Ó, as filonas, velho. Lotado tudo. Galera fazendo filas imensas pra tirar foto. Trocar uma ideia. Olha isso, velho. Mano, olha o tanto de gente no evento. E aí, eu também fiz um vídeo com ele. Lá em Ohio. Ó, o tamanho do monstro. Kevin Jordan, que é esse cara aqui. Ó lá ele, novamente, ao meu lado. Mó, ele é muito bonzinho, ó. Ele olha com uma cara. Ó, ele é muito bonzinho, ó. E nós estamos aqui em Ohio para o Arnold Classic, Arnold Festival. E ele vai mostrar o seu exercício. Então, assim, para eles. Olá, pessoal. Eu sou o BigRamy. E eu agradeço por o Pet Club. Preto Club. Sim, é o Pet Club. Ok? Obrigado. Obrigado. Eu vou mostrar o que é o que é o que é o que é. Eu vou mostrar o que é o que é o que é. Testem-se hoje. Testem-se hoje. Que da hora. Então ele vai esmagar o que é. Tô aqui com o BigRamy. Traduzir, né, pra vocês. Columbo, Ohio. Ele vai fazer um treino monstro aqui com os brothers. É, você tem direito. Certeza, velho. Eu não sabia desses bagulhinhos de direito autoral. Mano, os treinos dele, vocês estão ligados, né? Diferenciado, velho. Então, eu vou mostrar o que é 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 o que é. Então, eu vou mostrar o que é 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 o que é.